A mãe já fica lá, com dinheiro lá, e aí então, eu não sei como que ela tá de dinheiro, né, não sei, o meu pagamento eu dei lá pra vocês aí, não sei, não sei, se a sua avó também precisou de algum pouco, de mil e trezentos eu peguei cem, tá tudo aí, tá bom, você pegou dez também dali, né, que você precisou, né, peguei, isso, quando precisa, você vai lá naquele lugarzinho lá, tem, tá bom, Marcelo, vem cá, dá uma orientação aqui, olha o tanto de cachaça que ele tá tomando, olha lá, vai tomar uma, Marcelo, quando acabar o expediente, eu tomo, vovô, o Marcelo vai vir agora pra ajudar a gente, vai se tornar o neto do vovô Anésio, Na graça de Deus, né Certo Vai ter ordenado? Vai ter ordenado? É mesmo? Cem reais por semana tá bom A carinha dele Marcelo Eu vou explicar a verdade pra você Mas que a gente se conhece, tudo, e eu tô te conhecendo você agora, agora esses dias agora Sim Mas, dizer, você vem aqui fazer tudo o que você faz, e não ganha nada, Marcelo Ô Marcelo Você é de coração Eu sei Ô Marcelo Eu também tenho coração Ô Marcelo Ô, fala pra ele, vovô Então, então, já conversei com ele, saí tudinho, direitinho Ô, não precisava Não, precisa sim, precisa, Marcelo Por mais, por mais que a gente faz tudo, Marcelo, a gente não pode fazer isso Tá bom então, tudo bem Tudo bem Eu fico contente Eu também O senhor vai deixar então eu vir ajudar vocês aqui? Sabe o que é? Eu tenho que ajudar a avó Hã? Eu tô ajudando a avó, que a avó precisa A dona Elza precisa de ajuda Não precisa, ela precisa Precisa Tchau 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 Tchau